Não me importa o pedido, tem que ver mais escondido A camisa inteira, e a caixada na mão O ensaio espera, vai começar a conversar Eu sou Cigarás, eu sou Cigarás, eu sou Cigarás Eu sou Cigarás, eu sou Cigarás Eu sou Cigarás, eu sou Cigarás Eu sou Cigarás Eu sou Cigarás É nóis, papai!